A cidade forte, fria, fiel e formosa pegou noutro F, ou de Farta, e criou um evento que se quer afirmar na agenda anual da região. Esta é a Feira Farta, que nesta segunda edição se voltou a estender entre o Mercado Municipal e o Centro Coordenador de Transportes da Guarda. Esta feira faz jus à história da Guarda, uma feira farta, mostra tudo o que de bom a nossa ruralidade produz. Eu penso que é um bom exemplo ao país, é juntar a riqueza do nosso mundo rural, não apenas no discurso, mas na prática. E na prática são mais de 400 produtos de 200 produtores, numa verdadeira fartura de saberes e sabores beirões. Nós temos as 42 freguesias rurais, todas a trazer aqui o que produzem, a vender, mas eu apoio-as para isso. Garanto-lhes o transporte, dou-lhes o apoio financeiro, mas é isto que nós temos que fazer. Dizem-me que esta é uma política muito de esquerda. Eu acho que isto não tem ideologia, nem de esquerda nem de direita. É preciso é que quem nos governa perceba que de uma vez por todas, quem nos governa hoje, como quem nos governou ontem, quem nos governará amanhã, é preciso que todos possamos perceber que a melhor maneira de ajudar o litoral com mais população é desenvolver o interior. Depois de no ano passado São Pedro ter abençoado o evento com chuva e vento, nesta segunda edição o bem-estar dos expositores e visitantes esteve salvaguardado pela gigantesca tenda instalada, que albergou, além dos produtores, as 43 freguesias do concelho, que trouxeram à cidade os seus produtos, tradições, gastronomia e muita animação. A Alguizosa tem aqui tudo para mostrar. Não nos esqueçamos que somos o Val do Mondego, somos a aldeia farta do Val do Mondego e temos desde os licores de toda a fruta, este ano temos a novidade do licor de Naxi, que acho que não há em mais lado nenhum, passando pelos chuchus, as hortícolas, o mel, o azeite, os chás, a batata doce, nozes, amêndoas, tudo. Temos tudo. É bom para os produtores mostrarem aquilo que fazem, com entusiasmo, com alegria e é só ver o movimento que vai aqui. Acho que fazia falta e que é uma boa aposta. Senhor, é mais um F acrescentado à guarda, é um F de felicidade e é, acima de tudo, um F de futuro, que é o que aqui verificamos. Ou seja, é uma valorização do mundo rural, desde logo, a valorização dos produtos da terra, que é algo que nós temos aqui na nossa zona, no nosso Conselho e que importa valorizar e que importa trazer à cidade, digamos assim, à urbanidade, também esta mancha rural, que é muito importante não só para o presente, como já o foi num passado muito recuado, deixou de o ser um passado mais próximo, mas que claramente temos a noção hoje, quer os agentes políticos, quer os agentes económicos, que devemos aprender a fazer economia a partir do mundo rural também. Os comes e bebes também não foram deixados por mãos alheias e a exploração das tasquinhas entregue aos bairros da cidade, que já noutras alturas têm sido chamados a conquistar os visitantes pelo estômago. Desde algum tempo para cá, temos notado que a nossa cidade tem estado bastante dinamizada, a nível, quer mesmo cultural e não só. A movimentação que se nota na própria cidade, ao longo do ano, tem sido bastante extensa pelas atividades que temos tido. Neste espaço gastronómico, houve também lugar para promover a carne jornalista. O convite do Sr. Presidente da Câmara, que nos desafiou a participarmos com a prata da casa, como vocês sabem, nós não somos profissionais, mas acreditamos, efetivamente, temos um produto não só endógeno, mas de excelente qualidade e que poderá fazer a diferença, até porque é único, é único na cidade da Guarda, é um produto exclusivo da nossa região, apesar de fazer parte do património cinegético mundial, e uma vez que não existe mais animais fora do Conselho da Guarda, portanto, é um produto que é nosso e nós temos que o promover e, efetivamente, mostrar às pessoas que ele existe e que, efetivamente, tem uma qualidade superior à média. E se não faltou quem quisesse vender, também não faltou quem quisesse visitar esta verdadeira montrafarta. Houve alguma publicidade e, então, nós viemos ver como é que é isto e conhecer também os produtos da região. Primeiras impressões, há muita fartura na Guarda? Muita fartura. Não sei se não será demais até. Tenho estado a apreciar as barracas, têm muita variedade, acho que é uma boa oportunidade para as pessoas conhecerem os produtos regionais. E se houve fartura de comes e bebes, também houve fartura cultural, a cargo das coletividades do Conselho. Somos, vivemos uma preguiça urbana, mas todo o nosso mundo que nos rodeia é o mundo rural, é o mundo do interior e a interioridade nós sabemos como é que se combate. Combate-se não só com atividades destas, mas também com políticas que se envolvam ao interior. No entanto, atividades destas, como a Câmara está a fazer, é perfeitamente louvar. Apesar da terra e idade, o valor da Feira Farta já é significativo, havendo mesmo quem acredite que veio para ficar. O ano passado notámos que teve uma aderência enorme, muita gente, e este ano então está espetacular. Com certeza, com muita mais atividade, as pessoas com mais vontade de participar nos eventos, acho que sim, está no bom caminho. Sem sobredúvidas, um evento desse tem todos os benefícios para mostrar aquilo que de melhor se produz no Conselho da Guarda, o que é muito, para mexer com a economia local também é fundamental, e também para que as pessoas do mundo rural se juntem. Além da animação por conta das coletividades do Conselho, houve ainda um espetáculo de teatro de revista e a atuação do cantor Marco Paulo, a completar um vasto programa que ao longo de dois dias, rendeu homenagem ao mundo rural, em que estiveram representadas as 43 freguesias do Conselho da Guarda, respostos e à venda 412 produtos de 233 produtores, num investimento de cerca de 150 mil euros, que quer estimular a pequena produção e a economia do mundo rural. Legenda Adriana Zanotto